Olá, paz a todos, voltamos mais uma vez para mais um vídeo aqui, vamos falar hoje um assunto aqui, um estudo que o título que eu dei foi, Adão morreu fisicamente no dia em que comeu o fruto, no mesmo dia que ele comeu o fruto ele morreu fisicamente, vamos ver aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer, Gênesis 2, versículo 16, diz assim ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comerais, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerais, Deus disse que no dia que Adão comesse do fruto ele morreria, mas a gente vai ver em Gênesis 5, 5, que o versículo diz o seguinte, todos os dias de Adão que Adão viveu foram 930 anos e morreu, aí a gente fica perguntando, como que ele morreu no dia que Deus disse que ele ia comer, se comesse do fruto ele morreria, aí nós temos que ir para o outro texto de Gênesis, não, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, para que a gente possa entender aquilo que Deus quis dizer para Adão, a gente vai entender melhor interpretando o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 que diz assim, mas vós amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia, então se a gente pega esse texto e coloca em cima de todas as, a idade e a morte a idade que morreram os patriarcas, os primeiros homens na terra, desde Adão até Matusalém, por exemplo foi o máximo que teve, foi Adão 930 e Matusalém, versículo 3 de Gênesis 2 vai dizer desculpa, versículo 27 de Gênesis 5 vai dizer, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu, entenderam o que eu estou querendo passar? se para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia, nenhum desses chegou a mil anos morreram no mesmo dia, antes que se passasse o outro dia, 930 anos não chega a mil, está dentro de um dia está dentro do dia que Deus disse para ele, se você comer desse fruto, no dia que você comer, você vai morrer porque um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia é claro que podemos interpretar também que naquele dia Adão morreu espiritualmente naquele dia Adão passou a morrer fisicamente porque ele seria eterno, eterno e acabou que passou a morrer fisicamente mas também tem esse mistério, que ele acabou morrendo no dia para Deus, que é como mil anos ele não passou de mil e um anos, por exemplo Adão não teve, ninguém na terra alcançou mil anos ou mil e um a mais o máximo foi 969 anos, que foi o Matusalém Adão mesmo foi 930 anos então quando a gente pega a semana da criação Gênesis 2, 2 vai nos dizer assim e no sétimo dia Deus terminou a sua obra que fizera e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera versículo 3 e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera então foram os sete dias da criação seis dias criando e sete dias sete dias, o sétimo dia, desculpe, ele descansou e ele até estabeleceu o sétimo dia semanal, o sábado para descanso do homem porque ele assim o fez mas se nós formos pegar uma história um pouco maior a gente vai os grandes estudiosos dizem que de Adão até Abraão foram dois mil anos ou seja, segundo dia de Abraão até Jesus são mais dois mil anos quarto dia, quatro dias dois mil até Abraão e mais dois mil até Jesus quatro mil anos quarto dia e de Jesus até agora, até nós mais dois mil anos estamos então no sexto dia seis mil anos desde Adão para cá e o sétimo é o milênio do Senhor o descanso onde teremos repouso onde teremos um milênio de paz, de tranquilidade assim se faz então sete dias como sete mil anos um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia amém? que Deus abençoe a todos espero que tenha acrescentado mais a vocês aí esse esse estudo de curiosidades bíblicas e que Deus possa abençoar a cada um de nós amém paz a todos